Vamos ao quadro Olho no Olho. Existe golpe de tudo que é jeito, até para emagrecer e perder a barriga. Olha aí. Os larápios e trapaceiros inventam de tudo para tirar proveito de quem está fragilizado psicologicamente. Tem golpe para todos os bolsos. Em bromação do amor, truque do carro clomado e a lista extensa. Quem se acha esperto também queima dinheiro e acaba sendo ludibriado. Olho no olho. O que existe, por exemplo, de Arapuca prometendo na internet tirar a barriga de forma milagrosa é um espanto e chega a ser engraçado. Falam de um chá de casca de árvore adubada com esterco de galinha caipira. De frutas exóticas que secam a barriga em uma semana e só faltam oferecer exorcismo no estilo sai que este corpo não te pertence. Não acredite. Comprovadamente só existem três formas seguras e certas para perder a barriga. Fechar a boca, exercícios ou uma cirurgia. O resto é exatamente isso. Resto. Se deixe enganar quem quer. É, e tem que buscar informação. Cuidado com a internet, né? Cuidado com a internet. Nem tudo que está ali é verdade. Aliás, a maioria do que está ali é uma boa, uma bela de uma mentira, né? E aí, o que está ali é uma boa, 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 um bom.